Música Alisson Cv mandando as medais Olha aqui, eu botei uma banda pra tocar porra de homem Não precisa de crioula, swing aqui tem nome E tem que ter swing pro forrozeiro dançar Subbing, dói a banda, presa das copias Botei uma banda pra tocar porra de homem Não precisa de crioula, swing aqui tem nome E tem que ter swing pro forrozeiro dançar Subbing, dói a banda, presa das copias Eu toco forró do jeito que o filho me deixou Forró tem que ser pedudo que o povo que complicou Eu toco forró do jeito que o filho me deixou Forró tem que ser pedudo que o povo que complicou Bora meu rei Oh, mundo aço Bora Tira o oivinho Bora meu rei Oi Ai, ai, ai Olha aqui, eu botei uma banda pra tocar porra de homem Não precisa de crioula, swing aqui tem nome E tem que ter swing pro forrozeiro dançar Subbing, dói a banda, presa das copias Botei uma banda pra tocar porra de homem Não precisa de crioula, swing aqui tem nome E tem que ter swing pro forrozeiro dançar Subbing, dói a banda, presa das copias Eu toco forró do jeito que o filho me deixou Forró tem que ser pedudo que o povo que complicou Eu toco forró do jeito que o filho me deixou Forró tem que ser pedudo que o povo que complicou Ai, pera meu rei Ai, mora menina Oh, nega Oh, oh, boneca Narciso Oh, rei Oh, rei das meninas Vai Forró tem uma coisa pra falar Espero que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro bom Mas o meu coração já tem um novo amor Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando estou trastado ela me acalma O nome da minha namorada nada é pá Oh, mãe Oh, mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh, mãe Oh, mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh, mãe Oh, mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a lei Mas sim eu tenho uma coisa pra falar Espero que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro um monte Mas o meu coração já tem um novo amor Essa eu não vou me preocupar Eu saio pra rua e pra qualquer lugar Quando estou testada ela me acalma O nome da minha namorada é nada é pá Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Comprar um pra ele Mas sim eu tenho uma coisa pra falar Espero que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro bom Mas no meu coração já tem um novo amor Nessa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar E quando estou estressado ela me acalma O nome da minha gostosa é farra Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Pois você vê, não dando as melhores O nome dele é Tassiso Raparguei Olha que o Zé me convidou para o forró na sua casa Gelada tava quente, safona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda notou Quando o Zé puxava o polo e o garalho reclamou O Zé me convidou para o forró na sua casa Gelada tava quente, safona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda notou Quando o Zé puxava o polo e o garalho reclamou Vem mais, toca a safona direito, toca o pau, Néji! E você pode imaginar a safona sendo o cerote E você pode imaginar a safona sendo o cerote Oi, nega! Adorável bem, oi, nega! Olha que o Zé lhe convidou para o forró na sua casa Gelada tava quente, sapona desafinada Ninguém tava dançando, a galera todo oratou Quando o Zé puxava o polo e o caralho reclamou O Zé lhe convidou para o forró na sua casa Gelada tava quente, sapona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda notou Quando o Zé puxava o polo e o caralho reclamou Olha que o Zé lhe convidou para o forró na sua casa E você pode imaginar a sua polo sendo um serrote E você pode imaginar a sua polo sendo um serrote E você pode imaginar a sua polo sendo um serrote E você pode imaginar a sua polo sendo um serrote E ret-ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty тем não é O nome dele é Val Moraes Vai, para o Daniel Daniel, dá bem Maravilha Entre ser o seu amigo e não ser nada Entre não ser nada Onde é que eu vou ficar com esse amor que tem aqui? Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar bem pertinho da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia alguém ia me chamar De conversar debaixo de uma ave E contar que se apaixonou por alguém Alisson C.V. Mandando as mentais Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então seu amizade me esqueça E toda vez que você disser oi Eu vou dizer só oi No meu peito que tanto te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder oi No meu peito que tanto te amo No meu peito que tanto te amo Eu vou responder oi No meu peito que tanto te amo No meu peito que tanto te amo Eu vou responder oi No meu peito que tanto te amo No meu peito que tanto te amo No meu peito que tanto te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder oi No meu peito que tanto te amo Eu quero ser o seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que tem aqui Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E ficar bem pertinho da sua boca E não poder beijar E se um dia alguém me chamar Pra conversar debaixo de uma ave E contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder oi No meu peito que tanto te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder oi No meu peito que tanto te amo gostosa Oi, 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 oi Oi, oi, oi O nome dele é Val Moraes O tiago é teu pai voando Agora deria o Zé Dona Maria Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traio de maluqueiro De camisa molaca De boné pra trás É bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Mas ela me fala Que a senhora é brava Mas eu não quero lavar não pra casa Dona Maria Deixa eu pegar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um pedaço do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um cantinho do céu Que desventou e jogou fora do céu Me desculpe Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traio de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás É bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela fala Que a senhora é brava Mas eu não quero lavar não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um cantinho do céu Que desventou e jogou fora do céu Tão aí Para a minha frente Ei Para a minha frente Ei Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Já estou ouvindo de longe o toque do paredão Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Já estou ouvindo de longe o toque do paredão Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Médio grave está batendo Eu tô com o controle da mão Eu só vou aumentar o som Se você descer no chão Médio grave está batendo Estou com o controle da mão Eu só vou aumentar o som Se você descer no chão Olha que ouve de longe o toque do paredão Já estou ouvindo de longe o toque do paredão Olha que eu já vi de longe o toque do paredão Já estou ouvindo de longe o toque do paredão Vai a novinha no chão, lourinha no chão 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 Oi, 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 oi Oi, 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 o Na piscina, tomando Red Bull Com uísque, bote e gachaça Minha mulher amou, disse que voltava na segunda Voltou com a sexta-feira e me pegou Com a zaga-bunda Minha mulher amou, disse que voltava na segunda Voltou com a sexta-feira e me pegou com a zaga-bunda E foi notícia no jornal A mulher enlouqueceu Tacou fogo na casa e as apariga correu Vixe, mudou As mulher enlouqueceu Tacou fogo na casa e as apariga correu Chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me pegou E tá dando na zapariga Chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me pegou E tá dando na zapariga Eu disse, chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me pegou E tá dando na zapariga Chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me pegou E tá dando na zapariga Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe Vixe Cheita-se no turismo O perigoso das meninas Minha mulher me pegou Com as alvinhas lá em casa De pequeno na piscina Tomando Red Bull com esquipote e gachaça Minha mulher me pegou Com as alvinhas lá em casa De pequeno na piscina Tomando Red Bull com esquipote e gachaça Minha mulher me diz que voltava na segunda Voltou com a sexta-feira e me pegou Com as alvinhas lá em casa Minha mulher me diz que voltava na segunda Voltou com a sexta-feira e me pegou Com as alvinhas lá em casa E foi notícia no jornal A mulher enlouqueceu Tacou fogo na casa e as apariga correu Vixe, mudou As mulher enlouqueceu Tacou fogo na casa e as apariga correu Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher endoidou e dadando na zapariga Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher endoidou e dadando na zapariga Ele se chama o bombeiro Chama a polícia Minha mulher endoidou e dadando na zapariga Alisson Cerveza, mandando as pesadas Para meu bem Ah, boneca Para a menina Vai Para meu bem Alisson Cerveza, mandando as pesadas Oi, liga Ei Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o vaqueiro Ei, ah, 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 oh Soltar no bia, a maquejada começou Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o vaqueiro Ei, ah, 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 oh Soltar no bia, a maquejada começou Oi Para meu bem Para Bora, vaqueiro Para, volta, é sim Bora, Lúcia A mulherada toda doida no estalado do chicote Todos querendo beber E já chegaram invadindo a fazenda Exigindo a presença Todos querendo me ver Eu não sou ator de Hollywood Mas tem mulher que confunde Foi quando a minha palma disparou Do dia que a maquejada começou Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o vaqueiro Ei, ah, 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 oh Soltar no bia, a maquejada começou Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o rio E o tacito Ah, 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 oh Soltar no bia, a maquejada começou Tascis do turismo O quente das meninas O perigoso das meninas A ui, sou o rio Mandando as medalhas Ei, bora, jurura Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o vaqueiro Ei, ah, 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 oh Soltar no bia, a maquejada começou Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o vaqueiro Ei, ah, 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 oh Soltar no bia, a maquejada começou A maquejada toda doida no estalado do chicote Todas querendo me ver E já chegaram invadindo a prazenda Exigindo a presença Todas querendo me ver Eu não sou ator de Hollywood Mas tem mulher que confunde Foi quando a minha fama disparou No dia que a maquejada começou Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o vaqueiro Ei, ah, 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 oh Soltar no bia, a maquejada começou Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o vaqueiro Ei, ah, 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 oh Soltar no bia, a maquejada começou Ah, 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 oh Poder sim, parceiro Para o vaqueiro Agora meu filho Oh, chega Yeah, yeah Agora meu filho Agora meu filho Agora a saquinha Agora meu filho Oh, ah, ah O seu cd Mandando as lindas Deixa só o rap de fora Agora meu filho Mariana pega um Mariana Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro E vai pegar o vinte também Ai Mariana pega um Mariana Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Vai pegar o ormelito também Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era a Constituição Até que um dia saiu com uma amiga dela Ela furou pra parra e foi a sua perdição Chegando lá A Mariana Vigou geral Vigou até quem nunca viu Descopiado Seu namorado Foi seguir ela e foi aí que descobriu Mariana pega um Mariana Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Vai pegar o ormelito também Ai Mariana pega um Mariana Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega o ormelito também Mariana Mariana pega um Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar o vinte também Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro Vai pegar o Bartô também Bora, Bartô Galera, não arrasta a pé Tiago lá Bora, meu rei Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era condição Até que um dia saiu como amiga dela Ela por o papai foi a sua perdição Chegando lá, a Mariana Pegou geral, pegou até quem nunca viu Seu namorado desconfiado Foi seguir ela e foi aí que descobri Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar o Ornelito também Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro Vai pegar o Ornelito também Mariana pega dois Vem não, não tem não Caiu Sarou Sacharou Mas, mano Olha meu rei Oh, amiga E сделou Eeeh Carlos Jorge Ela me fez comprar um carro Logo que eu amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí falei pra ela o que o coração sente Vou abrir o inferno com seu amor Deixa meu violão de ouvir botão Meu Deus do céu, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não Deixa de ser raparigueiro Mas não tá se pega a mulher do vizinho Não deixe não Não deixe não Não tem amor que pague isso não Ela me fez comprar um carro Logo que eu amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que gatinha indecente Aí falei pra essa gostosa o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa meu violão de ouvir botão Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixe não Alisson CD, mandando as medalhas Deixa de ser pião de ouvir botão Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não Não tem amor que pague isso não Oiga! Baradari! O nome dele é Val Moraes Taciso, raparigueiro Oiga! Vai! 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 Rio do Tassis Oi, Liga Tá vendo ele pra ser? Valeu, Daniel Valeu, meu Eu tô imaginando Tá bom já ser É só tu imaginar Qual é tu vai pegar Eu pego aquela ali Tu pega aquela gula Tá vendo ali o parceiro Duas gatinhas Eu tô imaginando Vai rolar uma festinha É só tu imaginar Qual é tu vai pegar Eu pego aquela ali Tu pega aquela gula Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu que pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá vendo ali, parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha É só tu imaginar, qual é tu vai pegar Eu pego aquela ali, tu pega aquela com lá Tá vendo ali, parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha É só tu imaginar, qual é tu vai pegar Eu pego aquela ali, tu pega aquela com lá Eu pego ela e tu pega a amiga dela, eu pego ela E tu que pega a amiga dela, eu pego ela Bora peixe viva! Galera do arrasta-pera! Tchua! Balança peixe! Alisson Cerveza, montando as melhores Manda seu regada A banda pra ser boa tem que ter bem afinada Tem que tocar bem redondinho, sem fazer banda subada Sem fazer corrogodô, sem fazer corrogodô O bocoteiro gosta É do forró, é do bem, ó Que banda, que banda, que banda se vingada O bocoteiro gosta de banda que tem pegada O bocoteiro gosta de banda que tem pegada O bocoteiro gosta de banda que tem pegada O banda suingada, o banda suingada O povo do zero gosta de banda Que bem pegada O banda suingada, o povo do zero gosta de banda A banda pra ser boa tem que ser bem afinada Tem que tocar bem redondinho Sem fazer boita zoada Sem fazer corrogotum, sem fazer corrogotó O povo do zero gosta É do porro, é do deor Que banda, que banda, que banda suingada O banda suingada, o banda suingada O porrodeiro gosta de banda Que bem pegada O banda suingada, o banda suingada O banda suingada, o banda suingada O porrodeiro gosta de banda Que bem pegada Bora Frank Bora Frank Fala aí Caralho aí Alisson C.B. é montando as melhores Como se escondeu Caralho aí Ai, 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 ai Alisson C.B. é montando as melhores Oh, bigode bonito do diabo Oh, yeah Ah, se eu pudesse Eu me casaria hoje Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, o boto, meu irmão é Toda família tem que ter esmatelado Mas eu fiquei formado, em forró, em mulher Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, o boto, meu irmão é Toda família tem que ter esmatelado Mas eu fiquei formado, em forró, em mulher Fim de semana aquele ali vai tomar queira Na mesa do baba, tu parei, deu pra tocar O uísque na mesa, a mulherada tá dançando Ele é porrozeira, a mulherada tá gostando Ele é biriteiro, cachaceiro e breve filha É porrozeira, o caçulou da família É porrozeira, o caçulou da família Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, o boto, meu irmão é Toda família tem que ter esmatelado Mas eu fiquei formado, em forró, em mulher Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, o boto, meu irmão é Toda família tem que ter esmatelado Mas eu fiquei formado, em forró, em mulher Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, o boto, meu irmão é Toda família tem que ter esmatelado Mas eu fiquei formado, em forró, em mulher Olha só filho de doutor, engenheiro formado Advogado, o boto, meu irmão é Toda família tem que ter esmatelado Mas eu fiquei formado, em forró, em mulher Filho de semana, aquele avião vai tomar cana Na mesa do bar, bota o faridão pra tocar O uísque na mesa, a mulherada tá dançando Ele é porroseira, a mulherada tá gostando Ele é briniteiro, cachaceiro e bebe vinha É porroseira, o caçulão da família Ele é cachaceiro, briniteiro e bebe vinha É porroseira, o caçulão da família Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, o boto, meu irmão é Toda família tem que ter esmatelado Mas eu fiquei formado, em forró, em mulher Sou filho de doutor, engenheiro formado Advogado, o boto, meu irmão é Toda família tem que ter esmatelado Mas eu fiquei formado, em forró, em mulher Maravilha, meu rei Narciso Turismo Maravilha, Maravilha Vitor 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 Passei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malo, tocando forró pesado Eu logo descobri quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e logo foi cair na barra Desgarrafa de vinha, ficou mal intencionada Ela foi ao banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com o nosso cara ela fugiu Tá roceira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Você merece um prêmio de mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo 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 Parabundo Para meu rei Galera do Peixe Mil Bartô, meu parceiro Parabéns O nome dele é Vitor C.D. O homem da Topic caiu, o namorador Parabéns, meu rei Passei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando o forró pesado Eu logo descobri quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela acertou o convite e logo foi caiu na parra Desgarrafada e vinho ficou mal intencionada Ela põe ao banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Parrocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Parrocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De um coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo Bora, Gabi, agenda Piscina, bora, meu parceiro Bora, Marcos Bora, meu rito Bora, Dani Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer... Mata o véio, vai Só pra te ver dançar pelada No Rebeca um chão Com uma bunda no chão No Rebeca um chão, chão Com uma bunda no chão No Rebeca um chão, chão Com uma bunda no chão No Rebeca um chão, chão Com uma bunda no chão Rebecaão, chão, fuma mudando o chão Rebecaão, chão, chão, fuma boa aí tá bom Rebecaão, chão, fuma mudando o chão Rebecaão aí tava bom Fuma mudando o chão É o Vitor liberou de novo Aê O Vitor do Tarcís É o Vitor Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada No Rebecão, Jão Cuma Buda no chão No Rebecão, Jão Oh Luizão Barabel rei Oi, amiga Ai, tá assim Ô, homem de sorte, ó Carrião 10 Botou o batido Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, menino Oi, ô Alisson CD Mandando as melhores E você vai sentar por cima O Didi vai te pegar O Didi agora tomando adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Doitapinha na portaca com o bumbum Ela balança e ele chama de malandra Ela vai se apaixonar Doitapinha na portaca com o bumbum Ela balança e ele chama de malandra Vai se apaixonar Ah, ah, ah Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Êêêêh Ô Só na peça Você vai sentar por cima, o Didi vai te pegar Tu pediu agora, toma não adianta, tu volta menina Agora eu vou sentar, sentar Do tapinha na porta, tá com bombom Ela balança e ele chama de malandra Ela vai se apaixonar Do tapinha na porta, tá com bombom Ela balança e ele chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar 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 Galera massa, galera de Tchanguá Quando eu vim do CD, repertório moral Você só encontra o meu amigo Vitor Cedente O Gerardão de Viatim Chegando sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar meu batidão E eu me amarro do teu jeito, descendo até o chão Vou te pegar novinha pra escutar meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a voz alta Tocando o vinte e sete receita e essa pancada Gatinha, vem bater a mão Aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Escuta o meu paredão Gatinha, vem bater a mão Entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Escuta o meu paredão Chegando sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar meu batidão E todo final de semana Aê, toca no vinte e sete receita e essa pancada E todo final de semana eu me encontro com a voz alta Tocando o vinte e sete receita e essa pancada Gatinha, vem bater a mão Gatinha, vem bater a mão Entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Escuta o meu paredão Escuta o meu paredão Gatinha, vem bater a mão E agora faz o gemidão Escuta o meu paredão Tá assim, eu tiro o oito O homem já que tava babando Arruma uma aguinha pra ele aí O homem tá suando demais Bora, meu rir Bora, meu rir Bora, meu rir Bora, meu parceiro Oi, meu rir Alisson C.B. Você é o meu rir Bora, meu parceiro Bora, meu rir Oi, meu rir Oi, meu rir Olha, troquei meu carro no boy De certo, o vista só Todo mundo aceita entender Minha mulher mandou devolver Troquei meu carro no boy De certo, o vista só Todo mundo aceita entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não Devolvo não O bode é conselheiro E é bom de opinião Devolvo não Devolvo não O bode é conselheiro E é bom de opinião Vem, vem, vem E as avinhas vão descer Desce, desce E você tem que respeitar Uou Selinho, réu Bora, Selinho Bora, meu parceiro Bora, meu rir Bora, meu rir Oi Chaguinha Chaguinha da piscina Bora, meu rir Oi, meu rir Como é que dança Olha, troquei meu carro no boy De certo, o vista só Todo mundo aceita entender Minha mulher mandou devolver Troquei meu carro no boy De certo, o vista só Todo mundo aceita entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não Devolvo não O bode é conselheiro E é bom de opinião Devolvo não Devolvo não O bode é conselheiro E é bom de opinião Rapaz, meu amigo E deu conselheiro Bebou não Bebou 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 E o Tarciso Bebou Oi, nega Sai, ó Sai, ó Uuuu Baixa Para de piso pra mim, amor Me ajude a superar Me ajude a superar Seu pai não quer Seu pai não quer Só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamou de vagabundo Porque o meu mundo É feito pra nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não quer Só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina E tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem espinho para atrapalhar E tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem espinho para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo Porque o meu mundo é feito pra nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque o meu mundo é feito pra nós dois Porque o meu mundo é feito pra nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não quer Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Você é narciso raparigueiro O rei das raparigas Não é turismo Raparigueiro Olha não me xinga Oi, menina Oi, niga Oi, menina Oi, menina Oi, menina Oi, menina E chega, era menino Olha, se liga na pegada, se liga na pegada Aqui é lá para que dieta banda swingada Se liga na pegada, se liga na pegada Aqui é lapada, aqui é tapada Aqui é um forró pra se dançar Tem que ser dessa maneira No balanço da bandeira e também no caicó Essa dança quem não dança Tudo por rodeiro dança Quem não dança sem balança Esse é um forró de ó Se liga, se liga, se liga na peca Liga, 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 liga na peca Se liga na peca, se liga na peca Aqui é lapada, aqui é tapada Se liga na peca, se liga na peca Se liga na peca, se liga na peca Se liga na peca, se liga na peca Aqui é lapada, aqui é tapada Subir nada Olha, se liga na peca, se liga na peca Aqui é lapada, aqui é tapada Subir nada Se liga na peca, se liga na peca Aqui é lapada, aqui é tapada Se liga na peca, se liga na peca Se liga na peca, se liga na peca Aqui é lapada, aqui é tapada Se liga na peca, se liga na peca Se liga na peca, se liga na peca Aqui é lapada, aqui é tapada Se liga, se liga, se liga, se liga Se liga na pegada, se liga na pegada, aqui é a lapada, aqui é a dieta, boda-se ligada. Bora, meu rei. Ô, liga. Bora, meu rei. Bora, deri, bora, cunhão, um do triângulo, toca demais. Bora, meu rei. Bora, bini. LCC, mandando as melhores.